Salve, salve concurseiros! Sejam bem-vindos a seu canal focado em concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e vou trazer essa informação aqui para vocês, que eu tenho certeza vai ajudar muito vocês, principalmente quem quer entender mais sobre micro região, macro região e sobre a classificação final. Muita gente tem dúvida em relação a isso, pensa que a classificação vai ser, ah, tem 10 vagas, então ele vai chamar o primeiro, o segundo, o terceiro. Como é que vai chamar ampla concorrência, como é que vai chamar o pessoal que é deficiente, como é que vai chamar o pessoal que é pardo e negro. Eu vou mostrar aqui direitinho para vocês, no edital fica meio difícil de entender. Pessoal, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, para vocês verem, a gente sempre fala, olha, para estudar para um concurso, você olha o edital do concurso anterior. Eu estava olhando aqui o edital desse concurso desse ano, gente, é a mesma coisa, uma coisa ou outra que muda em relação ao último edital. Tanto é que o vídeo que eu vou usar para vocês aqui, o vídeo que eu vou usar para mostrar isso para vocês, é o vídeo que eu fiz para o ano anterior, que está igualzinho. Vocês podem pegar o edital atual e olhar, vocês vão ver, é a mesma coisa, não muda nada. Então, eu vou mostrar a vocês aí. E lembrar, pessoal, que terça-feira, dia 3, a gente vai começar a nossa preparação, a parte de matemática financeira, matemática básica e estatística, que a gente sabe é decisivo para o concurso do Banco do Brasil. Então, se você quer se preparar, não perca tempo. O link da preparação está aí na descrição, está certo? Vem para o nosso grupo no Telegram, lá a gente troca muita informação, a galera conversa bastante, está certo? Muita coisa interessante, relevante para esse concurso. Então, está interessado? Já vai aí na descrição e dá uma conferida, beleza? Muito bem, pessoal, bora para o vídeo. Então, vamos ler aqui o que vem dizendo no edital. A primeira vaga de cada micro região será ofertada ao primeiro candidato da ampla concorrência. Dessa maneira, ele já deixou bem claro que você só vai concorrer com quem é da sua micro região, está certo? Ou seja, você vai estar concorrendo com candidatos da mesma micro região e não com todos os candidatos, está bom? E a primeira vaga que abrir para aquela micro região vai para os candidatos da ampla concorrência. Ou seja, candidatos que não são deficientes e nem que estão concorrendo a cotas, beleza? O primeiro candidato da lista de pessoas com deficiência deverá ser convocado para a segunda vaga aberta na micro região para a qual foi classificado. Então, veja, a segunda vaga que abrir vai para o candidato com deficiência. Demais candidatos da lista de pessoas com deficiência serão convocados na micro região para a qual foram classificados após o intervalo de 19 vagas. Ou seja, o próximo candidato com deficiência só vai ser chamado depois de 19 vagas providas pela ampla concorrência. Então, abriu a primeira vaga, ampla concorrência. Segunda vaga, deficiência. O próximo candidato com deficiência ser chamado só vai ser depois que entrar mais 19 candidatos da ampla concorrência, está ok? E continuando aqui para fechar, o primeiro candidato da lista de candidatos pretos ou pardos deverá ser convocado para a terceira vaga aberta na micro região para a qual foi classificado. Então, veja, preto e pardo vai ficar com a terceira vaga aí que vai ser aberta. Então, a primeira vaga, pessoas da ampla concorrência. Segunda vaga, pessoas com deficiência. E a terceira vaga, pessoas aí pretas ou pardas, está ok? E ele continua aqui, ó. Demais candidatos da lista de pessoas pretas ou pardas serão convocados na micro região para a qual foram classificados após cada intervalo de 4 vagas providas pela ampla concorrência. Então, veja, os deficientes vão ser chamados aí a cada 19 pessoas da ampla concorrência e pretos e pardos a cada 4 pessoas da ampla concorrência, está ok? Bem, agora você já sabe que a sua concorrência são com candidatos daquela mesma micro região ali, está ok? E como vai ser a ordem de classificação, está certo? Ampla concorrência é o primeiro a ser chamado, o segundo a ser chamado candidato com deficiência e o terceiro a ser chamado candidato preto e pardo. A partir disso aí, candidatos com deficiência a cada 19 candidatos da ampla concorrência e candidatos pretos e pardos a cada 4 candidatos da ampla concorrência, está ok? Acho que agora ficou bem claro, é um item que não ficou aí tão claro no edital, os candidatos não sabiam bem como que seria esse processo da classificação, mas eu acredito que no item 4.3 do edital ele deixou subentendido aí que a concorrência vai ser com candidatos da mesma micro região, beleza? Não esquecer, pessoal, preparação, terça-feira, dia 3, a gente está iniciando aqui a parte de matemática que a gente sabe que é decisivo para esse concurso do Banco do Brasil. Vou deixar tudo arrumadinho, direitinho aqui, para vocês chegarem lá no dia da prova com a bola em cima da linha, só empurrar para dentro aí e correr para o abraço, beleza? Muito bem, pessoal, agradeço a todo mundo que vem acompanhando o canal, até a próxima, valeu! Música 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 Música